Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do blog Cor de Rosa e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais são as diferenças tanto físicas quanto algumas curiosidades dos passaportes brasileiro e português. Então se você quiser saber quais são as diferenças, as vantagens e qual usar se você tiver, continue assistindo esse vídeo. Antes de mais nada eu queria dizer que eu vou utilizar aqui para mostrar para vocês os passaportes do meu pai por dois motivos. O primeiro é que nas fotinhas ele ficou muito mais bonitinho, muito mais fofinho do que euzinho aqui. E segundo que o dele está atualizado, o meu não está atualizado, inclusive vou refazer meu passaporte no final desse mês. Então para realmente ficar um vídeo completinho, um vídeo atualizado, eu vou mostrar os documentos do meu papis. As primeiras diferenças que nós vemos entre os dois passaportes já começam pela cor e obviamente pelas escritas e pelos desenhos, afinal de contas são países diferentes, em continentes diferentes. Então o passaporte brasileiro é azulzinho e o passaporte português é essa cor vinhozinho. O passaporte brasileiro quando você abre tem a foto da pessoa aqui e aqui o código e tudo mais e aqui em cima a numeração do passaporte em si. E aqui na página que consta sua foto tem dados, vamos supor, o país emissor, o número novamente do passaporte, o sobrenome, que a primeira coisa que aparece em todo lugar é o seu sobrenome, no caso do meu pai aqui é De Gouveia, e o nome embaixo que é José Antônio, nacionalidade, brasileiro, data de nascimento, sexo, lugar de nascimento, afiliação, a data de expedição e a data de validade do passaporte. Então quando você for entrar em algum país, a primeira coisa que eles vão ver é isso aqui pra comparar você com essa fotinha, depois vão passar no sistema onde deve ter nossa vida todinha aparecendo lá na tela deles, entendeu? Logo na sequência vem algumas informações e as páginas que você vai ser carimbado quando você viajar pra algum lugar. E as páginas são, como vocês podem ver, simples. Tá escrito aqui embaixo vistos ou visas, se você tiver visto americano, visto canadense, visto japonês, eles colam aqui na página também. E basicamente é isso, podem reparar que é o mesmo desenho em todas elas, e aqui atrás tem uns campos pra você preencher com seu endereço, caso você perca e a pessoa ache, ela vai saber seu endereço e te acha mais rápido, entendeu? É interessante preencher, normalmente eu preencho no meu passaporte também. Então basicamente este é o passaporte brasileiro, agora ele mudou a capa, o meu passaporte já vai ser com a capa nova, que é parecida com a capinha antiga, mas como eu não tenho o meu aqui ainda, eu não consigo mostrar pra vocês. Agora vamos comparar o passaporte brasileiro com o passaporte português, que eu acho que tem algumas curiosidades que vale a pena compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu achei bem bacana é o começo dele, ele tem aqui um centro histórico de Guimarães, que fica lá em Portugal mesmo, e em todas as folhinhas, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tem algum ponto turístico de algum lugar de Portugal, então eu achei muito bacana. E aqui tá escrito União Europeia, República Portuguesa, passaporte, essa página aqui é bem diferente da do passaporte brasileiro. Tem muitas, muitas, muitas informações, na parte de cima tem a foto, onde consta sobre o nome do meu pai novamente, de Gouveia, fala quantos metros meu pai tem, ou no caso do meu pai tem 1,83m, a data de nascimento e a data que o passaporte vai expirar. E aqui embaixo, República Portuguesa, e com a tradução em inglês. E aqui, basicamente, as mesmas informações do passaporte brasileiro, que deve ser de praxe em todos os passaportes mundiais. De Gouveia, José Antônio, nacionalidade portuguesa, é muito legal porque ele tem a brasileira e a portuguesa, muito bonitinho. Aí, de novo, a altura dele, 1,83m, data de nascimento, sexo, local de nascimento, Brasil, data de emissão do passaporte e a validade, igualzinho do Brasil, realmente. Mas, é isso. E ele é azulzinho, essa parte. A próxima página também contém algumas informações. E aqui, que é a parte, né, as páginazinhas pra você colocar, você carimbar os passaportes, igual. O brasileiro tem as curiosidades que eu falei. Em cada página tem algum ponto turístico de Portugal. Vamos supor essa daqui. Paisagem cultural de Sintra. E vai passando, gente. Cada paginazinha é um símbolo de Portugal. Eu achei muito fofo e, assim, realmente um cuidado diferente, porque realmente fala assim, eu sou patriota e esse é o meu país. Diferentemente do passaporte brasileiro, na última página não tem um lugar pra você preencher com seus dados e endereços, caso você perca. Tem algumas informações e tem um código aqui que lê realmente o passaporte. E é isso. E as diferenças físicas foram essas que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou comentar rapidamente algumas diferenças e também uma dúvida que algumas pessoas me perguntaram. Qual passaporte eu tenho que levar pra viajar? Primeira coisa que eu vou compartilhar com vocês, então, é o preço do passaporte brasileiro hoje em 2019. O passaporte, pra você tirar, assim, tranquilamente, sem pressa, sem urgência, está o valor de R$257,25 e ele é válido por 10 anos. O preço do passaporte português, pra você fazer sem urgência, aqui no Brasil, em 2009, custa R$483,21 e ele é válido apenas por 5 anos. Eu cheguei, então, a perguntar pro assessor que ajudou tanto meu pai quanto eu e vai ajudar toda a nossa família a tirar a nossa nacionalidade portuguesa, perguntei pra ele, assim, moço, o que que eu faço? O que que eu levo de passaporte quando eu for viajar? Tenho que levar os dois? Tenho que levar só um? O que que eu faço? E ele me orientou o seguinte. É sempre bom andar com os dois, mas você tem que ter aquele, aquela coisa, assim, uma coisa muito básica, que é pesquisar o lugar que você vai. Vamos supor, eu tô saindo do Brasil e eu tô indo pra algum país da União Europeia. Eu posso dar meu passaporte brasileiro? Eu posso dar meu passaporte brasileiro, porque nós podemos entrar tranquilamente, sem visto e nem nada, em todos os países da Europa. Mas, se você apresentar o seu passaporte europeu, ou seja, o português, no caso, você vai passar por uma fila que nem tem fila, que é a fila de cidadãos europeus. Oh my God! É uma fila que tem zero pessoas. E aí, você vai simplesmente apresentar esse passaportezinho e eles não vão te perguntar nada, que normalmente perguntam pra turistas normais na fila gigantesca que fica ao lado. Uma vez em Madrid, nós pegamos essa fila e ficamos duas horas lá, tá, gente? Porque é muita gente mesmo. Então, assim, você tem que ter essa jogada. Porém, vamos supor que você vai pra algum país asiático. Em alguns lugares de lá, esse passaportezinho só te deixa ficar 15 dias, enquanto o visto de turista de brasileiro vale até 90 dias. Então, realmente, você tem que ter aquele jogo de cintura, pesquisar o lugar que você tá indo pra ver o que vale a pena na hora de apresentar. Mas, gente, assim, viaje com os dois. Afinal de contas, você é um cidadão brasileiro e você também é um cidadão europeu. Você é um português. Então, realmente, você tem que viajar com os dois. Eu aconselho. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Você decidiu, então, que no país que você vai entrar, sei lá, na Europa, você apresentou o passaporte brasileiro na hora de entrar. Beleza? Carimbaram? Ok. É esse passaporte que você vai apresentar pra ir embora. Porque, senão, vai constar que você tá lá ainda. Esse passaporte vai ficar preso. Vai ser... Meu Deus do céu! Vai ser... Eu não quero nem ver. Vamos supor. Eu, Gabriela, tenho o visto americano. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal. Vou deixar nos cards pra vocês verem. Eu tirei meu visto em 2016. Só que eu também tenho o passaporte português. E com o passaporte português, você não precisa de visto americano pra entrar nos Estados Unidos. Você precisa preencher na internet um formulário chamado esta. E você precisa preencher até 72 horas antes de viajar. Mas vamos supor que eu entrei com o meu passaporte. Meu passaporte brasileiro, que já tá com o meu visto americano aqui. E eu dei esse lá pro pessoal nos Estados Unidos. Beleza. Aí, na hora de ir embora, eu dou esse daqui. Eu esqueço. Eu dou esse aqui. Tá, ó. Mano, cadê o meu carimbo? Desentrada. Pensa no que eles vão cair em cima de você. O pessoal de lá já é chatinho. Já dizem que é chato. Nunca fui pros Estados Unidos. Mas já dizem que eles são super cricris. Imagina só não ter o carimbo aqui. Quem é você? Você é um ilegal aqui, meu filho? O que você tá fazendo aqui? Até você explicar pra eles que focinho de porco não é tomada, você já vai perder um tempo lascado. Capaz até de você perder teu voo. Então, tomem cuidado com isso. E eu queria aproveitar esse vídeo também pra esclarecer uma dúvida que muitas, muitas, muitas pessoas me perguntaram nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês clicarem onde eu falei que eu sou agora uma portuguesa, meu pai já é um português. E, enfim, muitas pessoas mandaram comentário perguntando se apenas quem são descendentes de portugueses tem direito a ter a nacionalidade e todos os direitos que um cidadão europeu tem. E sim, gente, dá pra você conseguir ser um cidadão português sem ser um descendente direto de alguém que morou lá. Você pode ser, sim, um cidadão e você pode morar legalmente em Portugal. E eu gostaria de indicar pra vocês um guia completo de como viver em Portugal legalmente com tudo certinho, com todas as dicas certas e conteúdo sempre atualizado pra você não se perder e pra você não gastar dinheiro à toa. Esse guia foi feito pra famílias, pra empreendedores, pra estudantes, enfim, pra todo mundo que quer morar legalmente em Portugal e não sabe por onde começar. Ele vai te dar todo o conteúdo certinho e você vai ter auxílio de pessoas que realmente moram por lá e realmente sabem do que estão falando. E dessa forma vocês vão conseguir ser brasileiros e portugueses. Esse guia tem um valor, gente, super, super acessível e eu vou deixar o link pra você clicar e adquirir esse guia aqui no box de informações. Então não deixe de conferir porque como eu sempre falo por aqui, dica boa é dica compartilhada. E é isso, meus amores! Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e que eu tenha matado algumas curiosidades que as pessoas têm e que eu tenha dado realmente bastante dicas. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Não esquece também de se inscrever no canal pra receber sempre primeira mão todos os vídeos que eu postar, não é mesmo? E é claro, gente, não esquece de compartilhar esse vídeo com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima!